Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobres, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanios do desaforo aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios porque nós temos que comentar aí sobre o comunicado recente da Netherrealm falando que Mortal Kombat agora, de fato, chegou ao fim, meus amigos. A gente tem algumas coisinhas, se eu puder comentar a respeito disso aqui, coisas que a gente não gostou, que a gente ficou desapontado também e algumas hipóteses que a gente também estava levantando em conversas aqui antes da gravação. Então, se você está curioso de poder saber disso aí, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam do sorteio do PopFunk que está rolando do Goku Super Saiyajin Blue do Dragon Ball Super em parceria com o Universo Geek Store e para poder participar, link aqui embaixo da nossa Twitch no comentário fixado. Basta você se tornar sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch ou você pode contribuir também com uma quantia para poder se tornar sub lá. E você terá acesso também ao nosso grupo exclusivo de subs no WhatsApp, além de outras recompensas lá se você assistir as nossas lives, beleza? Então vamos lá, meu querido Alane. Deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a discutir sobre esse negócio, esse Twitch. A gente vai mostrar primeiro o Twitch, já está aparecendo aqui na tela para vocês. A gente vai ler o comunicado e a gente vai tecer alguns comentários a respeito dele, entendeu? Coisa que a gente levantou, que a gente pensa e tudo mais. O perfil oficial do Mortal Kombat 11 Ultimate postou hoje para a gente falando Netherrealm agora está se concentrando em seu próximo projeto e depois de mais de dois anos apoiando o Mortal Kombat 11 dois anos, entre aspas, o DLC para o jogo, personagens e tudo mais, ele chegou ao fim. Ou seja, Mortal Kombat 11, de acordo com as palavras deles aqui, morreu, não vai ter mais suporte e eles já estão focados aí no seu próximo jogo. É curioso que a gente teve até o nosso querido amigo Ariel do Como Infinito aqui, demonstrando seu descontentamento com esse comunicado também, visto a situação em que o jogo se encontra que muitos de vocês sabem, né, cara? Personagem quebrado, desbalanceamento e tudo mais. Coisas que eles não mexeram após o anúncio do Custom Variations. Então, meu querido Alanius, eu te passo a palavra aí, meu amigo, para você comentar o que você acha disso aqui, o que você sente. Solta o verbo aí, meu amigo, libera isso aí do seu coração, vai lá. Bom, primeiro ponto, já tem um tempo já que a gente tem criticado o quanto que Mortal Kombat, na época do beta, parecia ser divertido e agora, com o passar do tempo, parece que ele perdeu completamente aquilo que ele tinha de bom. A gente foi notando aí, conforme a gente vai jogando, algumas mecânicas do próprio game ali, que não fazem sentido. Não vou nem falar muito de estrutura de personagem, eu vou falar mais em cima do core mesmo ali do jogo, porque ele foi pensado de uma forma, que quem joga não precisa pensar no que vai fazer. Existem três, quatro estratégias ali, que se você usar elas com frequência, você não sofre nenhum tipo de punição severa em cima disso, né? A não ser realmente que você esteja enfrentando um cara que é pro player e domine o jogo de cabo a rabo e tudo mais. Mas o contrário, para nós mortais comuns, a gente joga para se divertir, o jogo se torna cada vez mais frustrante, porque existem coisas que são facilmente abusáveis ali. E a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar investindo no jogo, sabe? Para lidar com coisas que são abusos frequentes ali, que a gente vê e tudo mais, que poderiam ser facilmente mudadas, né? Ou suavizadas, vamos falar assim, como a revisão do gameplay do jogo. Então, desde que foi anunciado ali o Mortal Kombat 11 Ultimate, a gente tem esperado pelo menos um suporte no que diz respeito ao balanceamento do jogo, essas alterações em cima das mecânicas do jogo ali, para que o jogo volte a se tornar algo mais agradável e acessível a todo mundo e não algo que se restringe. Aí eu conheço várias pessoas que abandonaram as partidas, a galera que aparece lá no chat nas nossas lives também já comentou, abandonaram as partidas ranqueadas e tudo mais, porque tem se tornado algo muito frustrante. Eu acho que para alguns não, mas uma boa parte de pessoas que eu conheço, e eu me incluindo nessa, já abandonei há um tempo já por conta dessa frustração aí. Só para terminar o pronunciamento aqui, aproveitar meu momento de CPI, CPI do Mortal Kombat isso aqui, entendeu? Então, a gente tem esperado sim alguma coisa nesse sentido e é realmente lamentável, né? Que no momento em que a gente espera uma solução para os problemas do game, o que eles têm para informar para a gente é que eles não vão fazer mais nada. Pois é, cara. E só ressaltando aqui o que o Alanis está falando, galera, não é de conteúdo novo para o jogo não, personagem, modo história novo, essas coisas. Não, a gente está falando de balanceamento mesmo, que um jogo ele precisa ter, entendeu? Até o fim da vida dele ele precisa ter um balanceamento. E assim, a gente tem um panorama onde no último Combat Cash que eles fizeram e eles liberaram as variações customizáveis para as ranqueadas aí para todo mundo, a gente não teve mais, depois disso, nenhum tipo de balanceamento vindo para o jogo. O único balanceamento que a gente teve foi aquele pequenininho que a gente teve algumas semanas atrás aí, que ajustou Shiva, bufou um pouquinho Shao Kahn, mudou algumas coisas ali e já era. E não foi o suficiente, entendeu? Personagens, por exemplo, como o Cetron, que a gente vê todo mundo aí reclamando, tipo, pô, só tem Cetron em campeonato. Por quê? Porque todo mundo sabe que a personagem é muito roubada, velho. Então, assim, eles não mexeram em Cetron, não mexeram em Jack, não mexeram em outros que precisavam mexer. Não baniram mais golpes, como a gente sabe que nas variações customizáveis de alguns personagens existem golpes banidos ali e agora eles vêm com esse comunicado aqui falando que o jogo encerrou de vez. Mas, a gente conversando aqui também, a gente levantou uma hipótese porque tem uma coisa muito estranha nisso tudo, galera. Sério mesmo. Por que que eles demoraram tanto tempo, esperaram só até agora no meio do ano para poder dar esse comunicado para a gente falando que o Mortal Kombat 11 acabou? Por que que eles não avisaram isso para a gente em dezembro, em janeiro? Porque é desde lá que a comunidade inteira está perguntando, e aí, acabou? Vai ter mais coisa? Não vai? E eles só em silêncio, só em silêncio, só em silêncio. Muitos podem falar que é por conta daquela confusão da venda da Warner e tudo mais, mas para mim isso também não justifica, entendeu? Eles poderiam muito bem ter dado o veredito partir do martelo ali porque isso é uma coisa de planejamento, cara. E aí levanta-se uma hipótese, mas isso é uma coisa só para poder comentar aqui abertamente com vocês, tá? Isso não é para poder levantar esperança de ninguém, não. E eu recomendo fortemente que vocês não levantem esperanças com relação a isso para não se frustrar. Assim, a gente tem visto vários teasers, dubladores aí comentando que eles estavam voltando aos seus trabalhos, a gente viu fotinha, dublador de Johnny Cage, dublador de Liu Kang, Kotal Kahn, Raiden, Milena e Kitana e tudo mais. A gente fez vídeos sobre isso para vocês, mostrando isso lá. Eles tirando foto lá com aquela caixa d'água da Warner lá, falando que eles estavam lá de volta nos estúdios e tudo. E agora vê esse comunicado, só agora. Aí uma coisa que a gente pensou é o seguinte, eles disseram aqui que acabou, mas eles não falaram que o Ultimate foi o último conteúdo. O pensamento que me veio à cabeça quando eu li isso daqui e não foi especificado que o Ultimate foi o último conteúdo é, então, será que eles estavam trabalhando em alguma coisa? Talvez até para o Mortal Kombat 11 mesmo, nesse período aí de dezembro até agora. Eles encerraram agora esses trabalhos com esses dubladores e tudo mais e aí eles decidiram falar, ó, agora que a gente acabou, não vai ter mais conteúdo mesmo? Vamos avisar. Mas aí a gente pode ser surpreendido, talvez, com algum outro tipo de conteúdo novo para o MK11 ainda. Um balanceamento, talvez, também, não sei. Mas isso é só uma hipótese que eu levantei devido ao timing deles para poder comunicar isso aqui para a gente, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer e eu não estou querendo levantar esperança de ninguém aqui, não. Para mim, assim, ó, no meu conceito, no meu pensamento, e acredito que para o do Alanis também, de muita gente, acabou. Eu não vou ficar esperando conteúdo novo, mas não. Lendo e relendo aqui o texto, né, a ideia que me vem é o seguinte, né, tipo, após os dois anos ali, DLC para o jogo e inclusão de personagens acabou. É que, assim, o fato de eles colocarem tanta vírgula ali, me faz pensar de que eles estão falando que Mortal Kombat 11 has come to an end, né, então aquilo que está ali está simplificando, né, está falando do tipo de suporte que eles deram. É meio nebuloso, porque eu não consigo perceber realmente se o que ele está falando aqui, o que acabou foram as DLCs e inclusão de personagens, ou se eles simplesmente encerraram Mortal Kombat e encerraram total suporte ao jogo. É um texto que está um pouco mal explicado, a ideia da minha perspectiva. Agora, uma coisa que eu estava comentando com o Caio é que, embora pareça estranho que tenha demorado tanto, se eu partir do preceito de que a galera não trabalha bem lá na Netherrealm, né, ou que aconteceu alguma coisa que impediu um bom trabalho da equipe, então é até normal que tenha demorado tanto para fazer algum tipo de anúncio. naturalmente eles já não tinham condições de executar um trabalho aí no nível que a gente está vendo de outras empresas aí, principalmente de empresas japonesas, né, já anunciaram qual é o último DLC dos jogos e até onde vai e tal, tudo bonitinho, como a gente vê por aí. Partindo, né, desse paralelo, Netherrealm não fez um bom trabalho, a gente vê aí há um bom tempo que eles têm esse hábito de ficar em silêncio e não falar nada e de repente solta alguma coisa, não me surpreende terem demorado tanto para comunicar isso. O que eu gostaria de adicionar aqui, como uma última ideia minha, é que eu acredito que esse é o melhor momento para eles terem algum conteúdo surpresa lá e falar assim, olha, ao pedido dos fãs a gente está lançando mais esse negócio aqui, porque é um ótimo momento para se fazer uma propaganda a favor da empresa, falando que a pressão dos fãs e a gente querendo mais conteúdo foi aquilo que forçou, né, que forçou não, mas foi aquilo que causou uma certa comoção ali neles para eles fazerem algo a mais. Pode ser uma estratégia de marketing sim, eles estão avisando isso daqui que realmente acabou e acabou mesmo, só que nesse tempo que eles estavam em silêncio, eles estavam trabalhando no último conteúdo, assim como pode não ser também, porque essa questão de comunicação que o Alan está comentando aí, isso é um problema, cara, isso é uma falha deles, eles não podem ficar em silêncio com a comunidade deles assim, com os fãs que investem no jogo deles, entendeu, por tanto tempo sem falar nada, cara, isso é um erro, você vai deixando o fã frustrado, você vai minando todo o suporte que os fãs dão para o jogo e vai ficando só a nata, entendeu, só a galera que realmente está ali, que gosta, que compete, né, a gente tem propres no Brasil e no mundo aqui que investem no jogo aí, que é a carreira dos caras, sabe, então eu acho que isso é uma falha muito grande e isso decepcionou muita gente, não só a nós aqui do Canal Melu, entendeu. O público hoje, pelo excesso de conteúdo que tem nos diversos jogos, pelo excesso de opções que tem em entretenimento, é muito fácil de se perder o interesse por alguma coisa rápido, até para a gente, né, que é conteúdo que a gente precisa estar sempre pensando em alguma coisa nova para trazer, porque aí as pessoas perdem o interesse, o que a gente vai fazer de legal, o que a gente vai trazer de novo, tem alguma notícia nova, tem alguma coisa assim, então a gente está sempre se preocupando com isso também, porque é normal, é uma coisa da época, então quando a gente olha para esse tipo de informação, o que a gente tem é os caras falando assim, ó, parem de jogar o nosso jogo, literalmente, quem está jogando, ainda está jogando porque espera alguma coisa nova, quando você chega e manda um ultimato desse, a galera que está esperando alguma coisa nova vai buscar outra coisa para jogar. Bom, vamos esperar para ver aí o que vai rolar mesmo nos próximos dias, se eles vão anunciar algum jogo tão logo, ou se eles ainda vão demorar um pouco mais, e como eles mencionaram ali, que eles estão encerrando o suporte para o MK11, pelo jeito, em termos de DLCs, personagens novos, conteúdos novos e tudo mais, cara, vamos pelo menos torcer que eles tenham um bom senso de ao menos lançar um patch robusto, final de balanceamento aí para esse jogo, que é uma coisa que precisa, tomara que eles tenham pelo menos esse bom senso, porque não é de hoje que a comunidade está reclamando e eles não são cegos também. Então é isso, meus amigos, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso daí, desse comunicado da Netherrealm, desses nossos comentários aqui também, se vocês concordam com o que a gente falou, a questão das hipóteses que a gente levantou, por que que eles demoraram tanto para poder dar esse comunicado aí, se pode ter alguma coisa por trás e eles estão encerrando agora, porque já tinha alguma outra coisa sendo feita nesse meio tempo que eles ficaram calados. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada para a minha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, vamos! Tchau! 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 Tchau!